Meu nome é Isabela Garcia, eu sou aluna do terceiro ano de fonoaudiologia. É um curso que eu amo, eu me vejo assim, muito continuando na área, me especializando, conhecendo, buscando mais, porque é uma área que eu gosto muito. Quando eu entrei na PUC, a gente ficou muito feliz lá em casa, porque a PUC era a minha primeira opção. A gente faz um estágio obrigatório, que faz parte da grade, na DERDIC, que é um centro especializado em reabilitação. E tem sido muito bom, porque a gente está tendo contato agora mais com prática, que a gente já tem de paciente, eu já tenho paciente que eu atendo, acompanho tudo supervisionado, então está sendo muito legal. E aí ano passado, com o aumento do custo de vida e tal, as coisas estavam começando a ficar um pouco mais apertadas. Conhecendo a minha família, eles iam tentar até o possível para me deixar aqui. Mas assim, a bolsa veio num momento excelente, nos ajudou demais, porque deu possibilidade de ter essa folga maior para a gente na questão financeira. A bolsa Ser PUC é financiada por alunos, professores, eles financiam para que a gente tenha essa possibilidade de ganhar essa bolsa. E eu sou muito grata a essas pessoas que ajudam, porque elas mudam a nossa vida. Então, fica aqui meu muito obrigado desde já a essas pessoas que ajudam. E que elas continuem que isso seja inspiração para outras pessoas continuarem ajudando, porque realmente muda a nossa vida. Então é isso, é um minuto. É que foi uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida, eu não esperava, assim, foi muita surpresa. E saber que tem pessoas que ajudam, que possibilitam isso é muito gratificante. Então, se você quer e pode ajudar, entra no site e descobre como funciona todo esse processo para você ajudar alunos como eu a conseguirem ganhar a bolsa Ser PUC. Obrigado. 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 Obrigado.